Todo mundo sabe que São João do Oeste tem um problema histórico quanto à falta de água. É uma situação que acaba dificultando o progresso e desenvolvimento do município, novas indústrias e inclusive também sérios problemas de falta de água durante estiagens, mesmo que leves, é sempre uma grande dificuldade a questão da água no município de São João. Um problema histórico, mas ontem o prefeito Genésio Antônio recebeu uma notícia muito importante, uma notícia histórica de que o município vai ser contemplado com mais de 5 milhões de reais em recursos para fazer o recalque de água do rio Uruguai para as comunidades mais altas do município, como Macuco e Itacuruçu, que também sempre sofrem com esse problema de água. Então, vamos ouvir o anúncio do prefeito quanto a esse repasse de recursos. 5 milhões vindos de diversas viagens que fizemos em Florianópolis para o recalque de água do Chapéu até Macuco e essa rede vai trazer água para a cidade e também atender todas as comunidades do lado de lá, Itacuruçu, Macuco, Alto Macuco, Medianeira. Então, toda essa região ali vai ser atendida para essa água. 200 mil do deputado Fabiano da Luz para construir um galpão de logística reversa e mais 100 mil do fundo da cultura, o qual é um pedido do nosso diretor de cultura, então 100 mil para a construção de um palco como ela. Então, somando-se, na data de hoje, veio 5 milhões e 300 mil. Então, esse ano já passamos de 10 milhões e 393 mil de recursos que nós conseguimos para o nosso município de São João doeste. Então, uma notícia histórica para São João, para a administração do Genésio, do RUD, que fizeram várias viagens para Florianópolis para conseguir o repasse desses recursos. era um projeto esperado só para daqui a 10 anos no município e vai se tornar realidade o mais breve possível. Recursos liberados antes das eleições, então agora se aguarda realmente a execução dessa obra tão aguardada por toda a população de São João.